Ah, agora sim! Vamos ver, eu vou dar uma pausinha no Carlão aqui pra ver o... O Xandas. Deixa eu ver... 3, 31, 19. Olha como ele vem. Faz o L... Você tá louco, para com isso aí. Deixa eu ver. Você tá louco, irmão. Para com isso aí. Resident Evil 7 sem danos. Eu gosto muito desse jogo e foi muito divertido criar estratégias e fazer essa gameplay. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fui o primeiro brasileiro com esse desafio. Fiquei cringe. Minha própria voz. Fiquei no Instagram. Arroba, underline, ban. Mandei, teve um link para facilitar o Zac me bloqueou. Fiquei, minha voz é mó cringe. Fight. E esse fio da puta que eu não aguento. É, eu vou pagar 300 pontos no jogo agora e não vou poder reclamar. Fiquei, sua filha da puta que eu não aguento. Mandei, sua filha da puta que eu não aguento. É, eu vou pagar 300 pontos no jogo agora e não vou poder reclamar por essa. Logo dá um sandinho. Tá achando que ele queria abrir a luta? Ele queria me zoar. Nossa, que fácil. E eu chutando saco na cara desse velho lazarento, era só abaixar só. Puta, mano, que ridículo, velho. Eu correndo, queria um doido, chutando. Minha gameplay é muito mais legal. Não destordo. Olha isso, que ridículo. Pior Resident Evil já fez. Olha isso. Morreu. Matou, velho. Morreu. Matou, velho. Eu gosto muito... Quatro tá bom? Quatro tá bom? Acho que quatro tá bom. Que feliz hoje. Ê, danado. Uma das duas coisas. Pulou pro finalzinho. Ah, não. Uma bala de magna ali na frente. Pra defender os ventos da EVA ali. E o Resident Evil já fez. Não, sem hit, porra! Ele vai reclamar. Ele vai reclamar. Que eu vou tomar aí. Quer ver? Ele vai reclamar. Tá aí obrigatório. Eu acho que ele vai reclamar. Eu não vi. Eu não vi. Valeu, Rafael. Virou super xodão. Vocês sabiam que isso daí, é por causa desse homem aqui? Não. Ai porra. Super xodão. Acho que aqui ele já parou. Ai, ele já parou. Porra massa Obrigado, Chodo, emocionado por ter me mandado Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz, foi muito bom Olha que bosta Gameplay é muito mais legal Meteu o shape do Xandão Vixe O último herói da terra Falta milhares de anos pra eu chegar nesse ponto